Música Uma pergunta que muitos produtores rurais estão fazendo ultimamente. Como passar a gestão da propriedade para os sucessores de forma eficiente e planejada para manter o sucesso do negócio? Esse é um dos temas mais preocupantes atualmente no segmento agropecuário, a sucessão familiar, e será abordado no oitavo debate agro, evento que será realizado no município de Linhares no próximo dia 9 de junho. Nesse encontro, realizado pela Campo Vivo Comunicações, com apoio da Rede Sim, Record News e outros parceiros, o consultor internacional Francisco Vila será o palestrante para um público formado por produtores rurais, empresários, técnicos e lideranças do setor. Com uma geração de filhos de produtores que ingressaram em outras profissões e áreas nos centros urbanos, o setor rural começa a sentir a falta de jovens para dar continuidade nos negócios rurais das famílias. Pesquisas recentes mostram que na maioria das regiões brasileiras, existe um baixo percentual de produtores que já sabem e trabalham com o seu sucessor na propriedade. De acordo com o palestrante do próximo dia 9, o Francisco Vila, o consultor, esse processo sucessório, ele deve ser iniciado enquanto o atual responsável encontra-se em plenas condições de acompanhar a atividade por no mínimo mais uma década. Formado em economia na Alemanha e gestão de projetos, o Francisco Vila é consultor internacional de governos, empresas, bancos e instituições em diversos países. E ele estará presente aqui em Linhares para abordar esse assunto muito importante. Para participar, é necessário realizar a inscrição no site www.campovivo.com.br. As vagas são gratuitas, mas são limitadas. É uma ótima oportunidade para o setor agropecuário.